Na arte da guerra, as comunicações amplas e flexíveis sempre foram essenciais para a coordenação das ações no campo de batalha. Meios diversificados de comunicações foram desenvolvidos pela engenhosidade humana para garantir a transmissão de ordens, a conjugação de esforços e o monitoramento do desenrolar da batalha. Nesse sentido, a arma de comunicações do Exército Brasileiro, ao longo dos seus mais de 60 anos de história, vem experimentando profundas transformações. O vertiginoso avanço da tecnologia da informação revolucionou o combate moderno, promovendo a evolução de técnicas, dos equipamentos e, principalmente, dos sistemas utilizados pela força para comandar e controlar as operações militares. Nesse sentido, as comunicações atuam no espectro eletromagnético e no espaço cibernético, empregando equipamentos sofisticados e de alta complexidade. Suas missões incluem instalar, explorar, manter e proteger as ligações necessárias para o exercício do comando e do controle. Apesar de sua forte ligação com a tecnologia e com o futuro, as estratégias de comunicação também registram o vitorioso passado de nossa força. Em nossa história, o emprego do telégrafo de campanha, introduzido pelo patrono do Exército, Duque de Caxias, na Guerra da Tríplice Aliança, foi considerado de vital importância para a vitória brasileira. Posteriormente, a heroica e eficiente participação da Primeira Companhia de Transmissões na Segunda Guerra Mundial motivou a própria criação da arma de comunicações no Exército Brasileiro, em 1956. O dia 5 de maio, que coincide com o Dia Nacional das Comunicações, assinala o nascimento do patrono de nossa arma de comunicações, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. O Marechal, que desbravou o interior do Brasil e garantiu a unidade nacional, por meio de lançamento de linhas telegráficas, inspeção de fronteiras e atendimento aos povos indígenas, é um ícone da história nacional, representando como ninguém o lema da arma do comando, sempre servir. Assim, rendemos a ele a nossa homenagem pelo exemplo de abnegação para militares e civis e cumprimentamos seus discípulos e soldados de Caxias. Sempre servir! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto